Começa agora a cerimônia do primeiro Prêmio Nacional do Turismo, criado pelo Ministério do Turismo. Oi pessoal, hoje vou mostrar para vocês o primeiro prêmio concedido pelo Ministério do Turismo para os profissionais de turismo no Brasil e a primeira edição vai ser esse ano em 2018, está acontecendo aqui na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro e eles me convidaram para vir prestigiar algumas personalidades do turismo, empreendedores, empresas, influenciadores vão ser premiadas hoje. Estava tendo aqui embaixo um coquetelzinho, eles estavam servindo umas bebidas, uns petifurzinhos aqui, umas comidinhas e eu cheguei bem atrasada, mas a minha sorte é que também atrasou aqui. Atrasou tudo, atrasou meu voo, atrasou o Uber, atrasou tudo, mas consegui chegar. Esse local aqui, a Cidade das Artes, fica aqui na Barra da Tijuca. Agora está bem fácil de chegar aqui, porque já tem o metrô que vem até aqui, o Jardim Oceânico. De lá até aqui já é mais perto. Olha aqui o auditório, tem bastante gente, eu vou tentar sentar mais no meio para poder filmar bem. Tchau! 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 O pessoal ainda está se acomodando nas cadeiras ainda As primeiras poltronas são reservadas para quem foi indicado As pessoas que foram indicadas para os prêmios São vários prêmios, várias categorias No site do Ministério do Turismo tem todas as categorias Com vocês, Titi Wagner Boa noite, sejam muito bem-vindos O Ministério do Turismo e o Conselho Nacional do Turismo Apresentam o Encontro de Líderes do Turismo E o Prêmio Nacional do Turismo 2018 Realizados pelo jornal O Globo Esta é uma noite muito especial para o turismo E o nosso objetivo é discutir o potencial desse setor gigante Que gera um em cada cinco empregos em todo o mundo E debater como estamos nos adaptando às novas necessidades dos viajantes O turismo é um dos grandes impulsionadores do desenvolvimento econômico no Brasil Que tem tantos atrativos para os visitantes E que procura consolidar cada vez mais seu mercado de viagens Na noite de hoje, vamos aplaudir iniciativas e casos de sucesso Que contribuem para a experiência do turista no país E também teremos a oportunidade de conhecer profissionais de destaque no turismo Agora peço a todos que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro Na voz da cantora Ana Lu Pimenta Ouviram do Ipirão das margens plácidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios lúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desse igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito A própria morte Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sem teu formoso céu Isônio e límpido A imagem do cruzeiro A imagem do cruzeiro Respondece Gigante pela própria natureza Esbelas, norte, impávido Colosso Se o teu futuro espelho É essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol Doas mães Gente Pátria amada Brasil Deitado Eternamente Imbenso Esplêndido Ao som do mar E à luz Do céu Profundo Fulguras Ó Brasil Foram na América Iluminado Iluminado O sol Do novo mundo Do que a terra Mais garrida Seus visunhos Lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil De amor eterno Seja símbolo Um lábaro Que ostentas Estrelado E diga o verde Louro Desta flácula Paz no futuro E glória No passado Mas se ergues Da justiça Clava forte Verás Que o filho teu Não foge A luta Quem teme Quem te adora A própria morte E terra adorada Entre outras mil És tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos Desce Solas Mães Gentil Pátria amada Brasil Boa noite A todas As senhoras aqui presentes A todos os senhores Minha alegria De ver Este belíssimo Teatro Cheio de turismo Alegria De todos nós Que trabalhamos Participamos E vemos o turismo brasileiro Turismo é desenvolvimento Experiência Turismo é Acima de tudo Gente Um setor Que emprega Sete milhões De pessoas No Brasil E responde Por 600 bilhões Do PIB nacional Merece um olhar Atento Merece ser reconhecido O prêmio nacional Do turismo Surge para valorizar O esforço O profissionalismo E a competência De pessoas E iniciativas Que constrói No dia a dia Um setor Que tem tudo Para liderar Um novo ciclo De desenvolvimento Do Brasil Esta noite É sobre dar nomes Aqueles que se dedicam A conectar E preservar Culturas Movimentar Riquezas E a gerar Empregos Esta noite É sobre compartilhar Boas iniciativas Sobre reconhecimento E gratidão Muito obrigado A todos vocês Sejam bem-vindos Ao maior prêmio Do turismo Brasileiro A gente começa agora A cerimônia Do primeiro Prêmio Nacional Do turismo Criado pelo Ministério do Turismo Em parceria Com o Conselho Nacional De Turismo Para reconhecer As melhores práticas E os profissionais De destaque No setor O objetivo É jogar luz Sobre iniciativas E profissionais Que tanto fazem Pelo turismo nacional Para multiplicar Esses exemplos A primeira parte Da premiação Vai valorizar Iniciativas E casos De sucesso Identificando Práticas inovadoras E bem-sucedidas Com potencial Para serem Replicadas Em outros destinos O ministério Recebeu mais de 240 candidaturas Vindas De todos Os cantos Do Brasil São sete Categorias Monitoramento E avaliação Do turismo Qualificação E formalização E formalização No turismo Valorização Do patrimônio Pelo turismo Turismo De base local E produção Associada Ao turismo Turismo social Inovação tecnológica No turismo E marketing E marketing E apoio A comercialização Do turismo Profissionais De destaque Categoria Imprensa E mídias Sociais Daniele Nosci Youtuber Com o maior Canal de viagem Do Brasil Com 2,4 milhões De inscritos E mais de 800 Vídeos Entre eles Séries feitas Em destinos Ao redor Do mundo Com 85,7% Dos votos A profissional De destaque No turismo Na categoria Imprensa E mídias Sociais É a youtuber Daniele Nosci Infelizmente A Daniele Não conseguiu Estar presente Mas ela enviou Um recadinho Aqui pra gente Vamos dar uma olhada Pessoal Muito obrigada Pelo prêmio Eu estou muito feliz Que a gente ganhou O Ministério do Turismo Agradeço demais A gente faz com todo carinho Esse nosso trabalho Porque a gente gosta Muito mesmo De divulgar Toda a cultura Toda a natureza Toda essa maravilhosidade Desse nosso país Que é incrível Então mais uma vez Muito obrigada De verdade Acabou já A premiação Foi muito interessante Gostei As iniciativas Que foram escolhidas E foram premiadas Foram muito importantes Mesmo Algumas tinham Não só o cunho Puramente do turismo Mas um cunho social Também De integração De inclusão social E eu acho Super importante isso Porque além do que O que a gente pode imaginar Do turismo Não é só a questão Do lazer E da divulgação Tinha bastante político O Ministério do Turismo É feito por políticos São cargos de indicação Pra perceber Que todos eles Têm um comprometimento Muito grande Com o desenvolvimento Não só do país Como turismo Mas de emprego Usar isso como fonte De geração de emprego Realmente E um dos pontos Que eles falaram Foi sobre Como investir no turismo Como forma de manter Primeiro O cidadão brasileiro Dentro do próprio país E criar esse sentimento De valor Tirar esse pensamento Que hoje em dia Está muito em alta De sair do país De ir embora De morar fora E de tentar a vida Fora do Brasil Sendo que ainda tem Muitas potencialidades Para serem desenvolvidas Aqui Abre um outro panorama Para a gente pensar No que a gente quer No que a gente quer Desenvolver E divulgar E no que é importante Falar Disseram que Se depender deles Um novo ministro Estava aí também E vai continuar E vai ter Todo ano Vai ter Essa premiação Para divulgar E incentivar Novas ações Nesse setor Vou mostrar para vocês O quarto Que eu estou aqui Eu reservei Esse hotel No Booking É o Transamerica Hotel Tá Aí aqui está a porta Coloca a chave aqui Essa chave serve também Para o elevador Para poder Vir para o andar Daí na entrada Já tem um armário O banheiro Fica aqui Aí quando Quando Bota a chave Já liga a TV Já Já na hora Já liga no chave E esse quarto É Como é individual Eles me deram Um com duas camas De solteiro Eu tenho Um sofazinho aqui Com Um Papo de pele Dentro Tem uma varanda Vou mostrar Minha vista Para vocês Aqui é a barra de boca Eles já deixam Aqui na Na bancada Um monte De snacks E é tudo vendido Não é nada Não é nada De graça Tem os copos Aqui tem uma geladeirazinha Mas eu trouxe água Da sala VIP Trouxe até um biscoitinho Que eu comi um pouco Quando eu estava me arrumando Daí essas coisas Eu deixei aqui Tinha umas coisas na minha bolsa Já deixei aqui E aqui a maquiagem Que eu Trouxe para usar Esse foi meu look Que eu fui Eu fui com aquela saia Que é imitando couro Uma sandalinha E essa blusa Aqui que tem Esse Esse brilhinho Aqui Lembrando que se você quiser Precisar reservar hotel O link vai estar aqui Na descrição Desse vídeo Do booking Se você precisar De seguro de viagem Também tem o link ali Se você precisar De passagem aérea Também tem o link Lá Dos nossos parceiros Do canal E do blog Bom dia Vou mostrar para vocês Agora o café da manhã Aqui do hotel Eu estou no Transamérica No Prime Bar Eu já reservei com o café da manhã Incluído Mas se você não tiver Ou quiser vir tomar o café da manhã Aqui é R$40 É isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí